Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim, gente! Minha voz tá estranha, né? Tô ficando resfriada, gente! Então, gente, hoje eu vim falar sobre o EBSA, que foi o sexto ano e foi o meu primeiro, foi o primeiro que eu participei e eu gostei muito de ter participado, foi muito legal e a gente tá ficando ruimzinha, então eu tive que vir fazer logo esse vídeo porque senão, gente, eu ia conseguir gravar esse vídeo na sétima edição, então eu falei, meu Deus, deixa eu gravar esse vídeo logo porque tá passando tempo. Então, pro vídeo não ficar muito comprido, gente, vamos começar com todos os recebidos e a gente vai conversando. Então, eu vou começar com a Bioestrato, gente, que é uma das empresas que estavam lá e ela tava com um carinho muito legal com todas nós e ela tava fazendo o exame... Ah, nossa! Olha essa coisa linda aqui dessa bolsa que nós recebemos. Eu amei, fiquei apaixonada por essa bolsa. E a gente tava fazendo o exame capilar, né? Eles estavam fazendo o exame capilar lá na gente, esse aqui é o resultado do meu exame e eu gostei muito e a menina que nos atendeu foi super anteciosa e ela no Adistrato me deu esses quatro sachezinhos aqui masca capilar e matizante. E depois eu vou fazer todos eles e vou fazer a resenha pra vocês, gente, todo. Tanto aqui quanto no blog. E meu cabelo tá ótimo, meu cabelo tá maravilhoso. Só as pontinhas que também, assim, mais pra lá do que pra cá porque eu descolori, né? Então, é isso. Bioestrato de presente ouro com isso. Eu amei, fiquei apaixonada por essa bolsa. Linda essa bolsinha. Também a Clorofit também estava lá também, foi uma das empresas patrocinadoras com essa bolsa também linda, vermelhão. Era muito engraçado porque onde vocês olhavam, onde a gente olhava tinha alguém com uma bolsa dessa. E a Clorofit deu esse botuline capilar. É uma palavrinha difícil pra sair, mas saiu. Que é assim, gente. E eu já experimentei e é muito legal. A forma de usar ele, ele é muito legal. E eu, quando eu usei, realmente eu senti resultado. E eu vou contar pra vocês, eu vou fazer um vídeo porque eu fiquei de fazer o vídeo toda vez. Quando eu tinha e eu não fiz. Então, dessa vez, eu prometo que eu vou fazer o vídeo. Outro também, outra empresa também que estava lá, era o Extremely. Extremely é assim que fala? Não sei. Era o Extremely. E ela me presenteou com essas amostras, todas essas amostras. Aqui é o cartãozinho deles lá. Com todas essas amostras assim aqui. Que eu não vou ficar falando uma por uma, não, gente. O vídeo não fica muito comprido. Porque eu não suporto o vídeo e cumprido. E eu também não vou fazer uma planta nada, nada boa, gente. É o Extremely. Outra empresa que também, a Leite Square. Ai, gente, eu amo a Leite Square, gente. Amo, amo, amo. Ela estava com uma brincadeira de tiro ao alvo. Gente, eu sou péssima. Acho que nem um metro de distância de mim eu conseguiria. Mas eu gosto muito. Eu consegui receber essa mascarazinha aqui, que é a Varinha Mágica. Que é aquela, pra quem você... Alguma de vocês que não conheça, né? Você mistura com água a quantidade e ela vira um creme. Depois eu mostro pra vocês o passo a passo. E mais essas máscaras aqui também. Que todas elas eu já usei. E realmente é maravilhosa. Essa daqui tem efeito teia. Ela tem efeito teia. E são máscaras maravilhosas. E todas elas eu vou fazer uma resenhazinha pra vocês, tá? Isso foi o presente. Gente, porque eu estava louca, 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 querendo o meu pichete. Ai, eu preciso do meu pichete, gente. Da Leite Square, gente. Estou, assim, tipo, querendo muito. Muito, 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 muito. E a Salon Line, como sempre, né? A Salon Line sempre presente. De todos os eventos da Salon Line. Aí estava a Salon Line que é pra Salão. Essa aqui que é pra Salão. E a Normal, né? Então, da marca pra Salon, eu recebi essa máscarazinha aqui. Que eu vou fazer resenha. Tá? Gente, tem um cheirinho maravilhoso que eu já abri pra poder cheirar. Tem um cheirinho delicioso. E esse daqui são produtos pra Salão. Então, ó. Delícia. E vem com os folhetos. Todas elas vieram com folhetos, com coisas explicativas, com revistinha, ó. Todas elas vieram com todo o passo a passo, revistinha, pra gente até conhecer os outros produtos. E no estande lá estava a Carol, a linda Carol. Beijo, Carol. Não sei se você vai assistir esse vídeo, mas beijo, Carol. A Carol, gente, é um amor de pessoa. Eu recebi esse aqui, ó. Cachos. O shampoo bomba cachos. Que eu ainda... Esse aqui eu ainda não usei, mas... Gente, eu tinha... Pior que o mais engraçado, que eu tinha publicado há pouco tempo, que eu tava louca pra usar. E estou eu aqui com ele. Esse ativador de cachos, gente. Gente, vocês não tem noção. O cheirinho que é esse aqui. Esse aqui eu já estou usando. Meu cabelo ficou maravilhoso. Meu cabelo ficou com isso aqui maravilhoso. Eu gostei muito. E outra coisa também foi esse... O gelzinho. Aquele gel, aquela gelatina. Que você mistura com o creme. Passa pro cabelo. Depois também vou fazer... Tudo eu vou fazer resenha, gente. Todos os produtos eu vou fazer resenha. E... E é isso. A embelece. Foi isso. Também estava lá a nossa querida Aspa. Adoro os produtos da Aspa, gente. E eu recebi esse mousse aqui, que ele é removedor de maquiagem, gente. Maravilhoso. Eu tenho o outro, que é o spray pra fixar a maquiagem, gente. É aquela coisa do mundo. Que você passa de manhã, quando chega de noite, você ainda tá maquiada. Porque realmente ele fixa legal. Outra empresa também que estava lá foi a Kert. A Kert, e ela também... Gente, eu gosto muito desses produtos aqui. A Kert. E ela nos presenteou com esses sachezinhos aqui. E depois eu falo sobre eles. E veio também todos os... As vestinhas, tal. Falando sobre todos os produtos. As tinturas, né? Que são colorações, tal. Veio falando sobre tudo. Eu ainda não parei pra ler, gente. Porque desde quando eu cheguei, eu praticamente deixei as coisas da mesma forma. Porque eu não queria espalhar tudo. Porque quando pegar pra poder gravar... É... De uma vez. É agora... Hoje eu vou guardar tudo no seu indivíduo lugar. Também estava a Soft Hair. Estava lá também. E ela deu essa amostrinha aqui de... Tô pequenininha, né, gente? Tô de shampoo e colecionador. Mas olha que gracinha. Dá até pena de usar, né? Bonitinho. Eu amei. Eu amei, gente. Olha a minha voz. Eu tô... Tô ficando ruim. Tô ficando muito ruim. Outra empresa que também estava lá, gente. Essa daqui, gente. Eu fiquei... Deus, eu quero, 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 quero. Que foi essa marca aqui maravilhosa. A Inza. Que eu estava louca por esse produto, gente. Gente, olha isso. Olha que coisa mais bonitinha. Que eu falei... Eu vou ter coragem de nem jogar fora quando o produto acabar. Que eu estava muito querendo. Que essa aqui é água termal para os nossos cabelinhos. E essa aqui é o Bom Dia. Que é para você fazer o seu draft no outro dia. Você modifica e depois você passa o cremezinho. Que é tipo um cremezinho de pentear para você preparar seu cabelo. Gente, olha que coisa mais linda. Só que isso aqui, gente. Eles não estavam... O estande que estava lá. Eles não estavam dando pré-kits. Nem nada. Só tirando foto. Algumas meninas tiraram foto. Mas eu não cheguei nem a tirar foto. Mas, gente. Isso aqui no site. O valor de cada um desse produto aqui. Está em torno de 40 reais. Cada um. Que se eu fosse comprar, os dois daria uns 80 reais. Então, eles estavam fazendo uma promissão super boa. Uma promissão maravilhosa. Que era você comprando os dois por 25 reais. Eu falei... Eu olhei para a cara da minha amiga. Minha amiga olhou para a minha cara. A gente olhando assim. Eu falei... Eu quero. Eu quero. Nós dois ficamos assim. Tipo... Ai, que promoção maravilhosa. Então, a gente... E o cheiro disso aqui. Meu Deus do céu. É maravilhoso. Maravilhoso. É uma delícia. Outra também... Outra que estava lá também. Foi a Forever Lise. Outra empresa que estava lá. Gente, eu gosto muito dos produtos da Forever. Eu conheci a Forever através da minha filha. Que ela gosta também muito. E por causa disso, eu conheci a Forever. Eu conheci esse banho de verniz aqui, gente. Deixa o cabelo com um brilho maravilhoso. E o cheirinho que tem isso aqui. Muito bom. Muito bom. E eles estavam pedindo para a gente poder escolher o que a gente queria. Então, eu escolhi essa queratina aqui. Que eu estava sem queratina nenhuma. Para poder fazer o meu cronograma capilar. Eu estava precisando de uma queratina. Então, ela entrou para o meu kitzinho. Do meu cronograma. Que está dando resultado, gente. Está dando resultado. Eu estou amando da forma que o meu cabelo está ficando. Outra também que estava lá. Também foi a Phelps. E eu recebi esses três sachezinhos aqui. Depois eu também. Vou fazer resenha. Vou fazer resenha de tudo, gente. Conforme eu for usando. E outra também que estava lá. Era a Essence de Posse. Ai, gente. Eu estava louca para poder comprar um batom da Evelyn. Que é até esse. Que eu estou usando. Aqui e agora. Ai. Eu acho que está quase 30 reais. Eu não sei o valor exatamente. O valor que ele se encontra. E lá ele estava na promoção de 20 reais. Estava numa promoção boa. Eu acho que. Não sei se é 27, 28 reais. É o valor dele. E lá eles estavam vendendo por 20. E aí esse aqui eu não recebi. Eu comprei. E ele é na cor conhaque. Essa coisinha. Que eu estou aqui. Eu amei esse batomzinho. Adoro batom escuro. Me identifico muito. E na comprando o batom. Eu ganhei essa amostra aqui do perfume. Essa amostrinha aqui do perfume. É do DG. É uma delícia esse cheirinho, gente. Eu senti o cheirinho já. E gostei. É o tipo de perfume do jeitinho que eu gosto. Então, gente. Ah. Assim que a gente entrava assim. O portal da bolsa estava lá. E eles não. Assim que a gente entrava. Eles não deram esse. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, tá. Essa lanterninha de bolsa, gente. Pera aí. Vai acender. Acendeu. Ó. Não sei se vai dar para vocês ver. Não vai dar para vocês. Aí apagou. Aí caiu. Conforme você coloca no escuro. Ela fica bem clara. Eu achei super interessante. Quando está bem no escuro. Legal mesmo. Ilumina bastante. Dá para você achar o que tiver perdido na bolsa. Achei muito interessante. E foi a portal das bolsas. E assim que a gente estava entrando. Estavam nos entregando. Gente, ó. Eu gostei muito. Eu não tenho nada a reclamar. Como muitas pessoas já falaram. Que dos outros. Os anteriores. Teve confusão. E estava mal organizado. Esse foi o meu primeiro ano. Eu gostei muito. Estou louca para ver o próximo. E eu não tenho nada. Assim. Não tive nada a reclamar. E muitas das meninas estavam falando. Que esse ano realmente estava muito. Muito. Muito organizado. Estava tudo muito. Tudo muito. Muito perfeito. Tinha várias outras empresas lá. Teve desfile. Teve muita. Muita coisa legal. E foi um dia maravilhoso. Que eu passei junto com as amigas. Que a gente vai fazendo por esse YouTube. Afora. Nesse mundo do YouTube. E conheci algumas. Reencontrei algumas. E foi tudo muito maravilhoso. Então gente. Eu não vou ficar prolongando mais não. Porque eu estou até forçando. Demais aqui. Minha garganta aqui não está legal. Eu estou pressionando. Que eu acho que vou ficar com febre. Mas eu precisava fazer logo esse vídeo. Porque o tempo estava passando. E eu não conseguia fazer. Então. Um beijo. No coração de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.